Galera, esse daqui é o segundo dia de gala aí do Braddock e a fêmea é pérola, vamos lá, vamos ver, deixa ela se posicionar lá no coleiro, certinho, ó, ó galera, ela é perfeita, certinho, o coleiro fica assustado na hora de ir embora, porque a fêmea é brava, vai ajudar ele a passar, passou, fechou o passador, fechou aqui, ó, certinho, e essa foi a última galada, galera, agora é só deixar a fêmea aí quietinha, de boa, e o Braddockão é do lado. Valeu galera, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, esse daí foi um videozinho da criação, vamos ver se vai dar certo.